Bom, como a gente já instalou então o Java, antes de mais nada eu vou começar, eu vou ensinar como é que você cria um exemplo bem simples em Java só para vocês começarem a ter uma noção de como tu faz para programar em Java, então clica aqui em novo, ficheiro vamos selecionar lá então dentro do local onde a gente está gravando nossas videoaulas então aqui vamos pegar então aqui algoritmos, vamos criar então um digitário chamado Java então eu vou colocar assim o exemplo 1, exercício 1, só para a gente criar, só para vocês conhecerem um pouquinho de como se faz para programar em Java então é o seguinte pessoal, começa digitando class e o nome do teu arquivo, nome da classe que tem que ser exatamente o nome do arquivo ex1 e aqui agora você abre e fecha chaves muito bem então pessoal, vejam que se tu for analisar com o aqui com o c, veja que aqui nós temos main e aqui a gente abriu e fechou chaves e colocou o corpo então aqui é o class ex1 só que aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar o main aqui dentro, tá certo? public, static, void main, string, ergs pessoal deixa eu fechar aqui tá pessoal, essa estrutura básica, tá certo? para mim criar uma aplicação Java então esse aqui é o meu corpo, tá certo? o meu cabeçalho, tudo que eu preciso para mim começar esse class então identifica o nome do meu programa e esse main aqui é o que vai inicializar então, tá certo? é o mesmo main que tem aqui, só que é uma forma diferente de eu estar colocando esses public aqui, public indica que esse método é público todos podem ter acesso a ele então eu não vou entrar em detalhes agora, o que é estetic, void, tá certo? esses argumentos aqui porque não vem ao caso, não é um curso de linguagem de programação Java, né? então é apenas para que a gente possa implementar os nossos algoritmos criados aqui então, por enquanto, entendo o seguinte, isso aqui é a estrutura básica para mim poder criar, tá ok? deixa eu colocar agora um textinho simples cc.out.println então pessoal, aqui dentro eu vou colocar aqui, estamos aprendendo Java tá certo? então, para mim compilar isso aqui vocês vão clicar nesse botãozinho aqui, compilar tá certo? aqui embaixo ele vai dizer aqui, então, ó ele vai dizer aqui, a compilação terminada eu já posso rodar isso aqui, então, compilar executar ficheiro tá? olha o que apareceu aqui estamos aprendendo Java vejo que aqui, eu não precisei usar aqui esse get.ch para mim poder enxergar e nem como eu fiz aqui no devpascal, não usei esse esse rede ln, né? eu vejo que aqui no no Java então, eu já não precisei, porque ele ele está mostrando diretamente aqui no meu console, tá ok? então, são características diferentes mas que no final das contas, é tudo a mesma coisa tá? então, esse botãozinho compila, que eu já expliquei para vocês e aqui no menu compilar, executar ele executa, tá ok? então, aqui funciona, por exemplo aquele esquema do barra N que eu expliquei lá no no C tá? olha o que vai acontecer aqui deixa eu compilar olha aqui, ó o barra N, então tem a função de colocar em nova linha mas tudo bem, isso aqui agora vamos deixar assim mesmo basicamente o que eu fiz aqui para que vocês pudessem, então ver como fazer para criar uma estrutura uma classezinha tá ok? compilar ela e interpretar se você for lá para o teu código fonte certo? vamos ir lá para o nosso código fonte aqui no vídeo aulas, né? algoritmos tá? você entrar em você lembra que em C ele tem o ponto exe em Pascal ele também cria o ponto exe e aqui no Java ele cria o ponto class então ele tem o código fonte que é esse x1 aqui ponto Java e o class que seria como se fosse o meu executável tá certo? que é meu arquivo binário que na verdade ele é interpretado pelo Java pelo pelo JDK então ele não tem um um ponto exe que nem tem os outros mas isso também não vem ao caso agora agora então que vocês já viram então essa estrutura basicazinha vamos criar dar um ctrl c aqui vamos criar o nosso média então eu clico aqui em ficheiro vamos dar o nome de média, né? vamos dar um ctrl V aqui vamos dar o nome de média e vamos criar então o nosso média o mesmo que a gente fez aqui no Pascal e o mesmo que a gente fez aqui no C então a gente até o Java pessoal ele se assemelha bastante com a linguagem C então a gente vai pode até usar esse daqui mesmo tá ok? até eu vou pegar e vou dar um ctrl C aqui tá? e vou aqui para o meu já vou colar vejam pessoal vejam que vejam pessoal que eu peguei tá? e copiei o que eu fiz lá no C a float nota 1 nota 2 calc média nota 1 recebeu 5 nota 2 recebeu 7 calc média recebeu e agora eu vou mostrar a média é igual e daí agora vou mostrar mais calc média deixa eu compilar isso aqui agora tá? vejo que a compilação terminada eu vou rodar agora executar olha aqui pessoal a média é igual a 6 vejam pessoal que de todas as linguagens na verdade aqui acabou ficando até mais simplesinho acabou sendo o Java porque vejo que aqui no Java eu não precisei fazer que nem eu fiz aqui no Pascal aqui no no C onde eu tive que colocar então aqui a formatação daí ele entender que é esse campo aqui ou seja aqui direto a média é igual a calc média e deu pra bola e já trouxe ele aqui 6.0 perfeitamente vejo que se tu for analisar bem ele é tão simples quanto o próprio Pascal aqui vejo que o Pascal também ele executou tudo bem que ele trouxe esse 6.0 mas ele também foi de qualquer forma simples vejo que eu não precisei fazer formatação nenhuma aqui passou beleza então pessoal então vocês acabaram de ver aqui então como fazer para transformar este algoritmo aqui certo para o meu para o Java então já viram então como fazer para transformar aquele algoritmo para o Pascal aquele programa criaram o programa Pascal daquele algoritmo em C e agora viram ele em Java deixa eu aproveitar vou copiar isso aqui e vou colocar aqui em cima tá ok beleza vejo que o bar a bar aqui serve para comentário para todos eles ele é bem a estrutura dele semelhante com o C na questão aqui do início e fim então ele usa chaves diferente então do Pascal que usa begin end e a criação de variáveis eu posso fazer então ela aqui dentro do meu public set void main eu também poderia fazer fora mas tudo bem vamos fazer tudo elas aqui dentro por enquanto entendido então pessoal então viram como é fácil então a gente criar os nossos programinhas em Java tá ok valeu um abraço até a próxima aula tchau